Ai gente, olha que bonitinho, minha mãe e meu irmão prepararam pra mim. Vocês viram, gente? Ai, eu cheguei aqui na minha mãe e minha mãe e meu irmão fizeram essa surpresa pra mim, essa vezinha de café da manhã. Ai, eu tô muito feliz, gente. O que fica feliz no dia do aniversário? Geralmente eu fico meio brococho, sabe? Mas esse aniversário, sei lá, tá sendo especial. Já acordei com presente, cafezinho da manhã. Ai, eu tô tão feliz. Ai, eu tô, ó, animada. Fiz um misto, gente. Quase queimei o misto, mas tá gostoso. Hum, hum, hum. Vamos. Hã? Happy Birthdays to you! Happy Birthdays to you! Happy Birthdays to you! Happy Birthdays to you! Gente, nem mostrei pra vocês, né? Fiz minha unha ontem, botei uma unhazinha pochiça Aí olha só, gente, que eu fiz como é que ficou Ficou bapho, né? Ficou muito bonitinha, ó Bora almoçar Gente, o povo aqui na minha casa fala, tá? Fala alto! Saladinha, bananinha, linguiçinha Vai ter um suquinho aqui Bora almoçar Alguns momentos depois Gente, já dormi um bocadinho, né? Porque é solo da beleza E olha que chegou aqui na minha mãe Que vai me aniversário mais tarde Eeeeeee Eeeeeee Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Esse foi o povo que já chegou aqui, ó Gente, dá oi pro meu canal, ó Dá oi Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL